Chegou essa novidade aqui no canal, o novo sérum da Maxilove 3 em 1 com vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico, então vem saber se ele é bom, se vale a pena. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Pri e hoje vamos falar desse sérum novidade aí da Maxilove que vocês estavam esperando aqui no canal que eu já sei. É um sérum 3 em 1 com vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico, veio nesta caixinha. Peguei, usei e vim correndo contar pra vocês. Quando eu vi lançamento da Maxilove com vitamina C que vocês sabem que eu amo, com rosa mosqueta que vocês sabem que eu sou apaixonada e com ácido hialurônico que eu sempre falo que é tudo de bom, é claro que eu tinha que correr e experimentar o mais rápido possível. Vou contar pra vocês o que está escrito aqui. E gente, eu amei a cor, né? Rosa com laranja e azul. Aqui ele promete pele hidratada, macia e iluminada. São 30ml de produto, é vegano, livre de parabenos e livre de petrolatos. Olha que legal. Fique ligado aí no que eu vou falar mais pra frente, gente. E aqui na caixinha tá falando que ele combina aí os benefícios da vitamina C, da rosa mosqueta e do ácido hialurônico pra aí proporcionar ação antioxidante e hidratante. Contém também o depantenol, extrato de gengibre, extrato de figo, extrato de aloe vera, extrato de algas marinhas e extrato de algodão. Componentes que juntos oferecem ação emoliente e refrescante. Pele mais firme, macia, hidratada e iluminada. E ele pode ser usado tanto durante o dia quanto durante a noite, sempre depois que você limpar a pele. Durante o dia, é claro, não pode esquecer o protetor solar. Aqui está a composição pra quem gosta de ver. E aqui na composição nós temos também a glicerina, que ajuda a reter a água na pele, ou seja, a pele fica hidratada. O extrato de rosa mosqueta não é o óleo, é o extrato. A rosa mosqueta, como eu já falei várias vezes aqui no canal, tem muitos benefícios pra pele. É anti-inflamatória, cicatrizante, hidratante, clareadora, anti-acne, anti-idade. Dentre muitos outros benefícios, tem o ácido oleico e esteárquico, que também contribui pra hidratação e regeneração da pele. Tem a nossa querida vitamina C, que não está especificado a porcentagem, mas provavelmente aí, como eu sempre falo pra vocês, costuma ser de 1%, no máximo 4%, porque a partir de 5% normalmente vem escrito. O que não deixa de ser maravilhosa pra pele. Eu já expliquei em outros vídeos que a vitamina C normalmente, em produtos, vem no máximo de 20%. Então, mesmo que esses produtos baratinhos contém apenas 1%, 1% de 100%, de 20%, é uma quantidade boa pra pele, sim. E a vitamina C é um poderoso antioxidante pra proteger a pele e ir contra os radicais livres, pra melhorar a aparência da pele, clarear, evitar o envelhecimento. Sou apaixonada na vitamina C. Tem o óleo de romã, que também é super antioxidante, super hidratante aí, nutre a sua pele. Também estimula a produção de colágeno, é anti-inflamatório e cicatrizante, o que é bom pra acne também. Contém proteínas de milho, trigo e soja, que ajudam também a reter água na pele, a deixar a pele mais firme, mais hidratada. É anti-idade, pois estimula o enredecimento da pele. Nosso querido ácido hialurônico, que é maravilhoso pra pele, anti-idade, renovador aí da pele. Tem o pantenol, que é a vitamina B5, que também é maravilhosa pra regenerar e hidratar. Ele acelera o processo de regeneração. Contém também o extrato da minha queridíssima aloe vera, a nossa babosa, que eu já tenho falado bastante dela pra vocês. Com seu alto poder hidratante, calmante, anti-inflamatório e cicatrizante, clareador, refrescante. Tem muitos benefícios aí, a aloe vera é perfeito pra pele. O extrato de figo também é antioxidante, melhora a aparência de rugas, retardando o envelhecimento precoce e hidratando a pele. O extrato de gengibre também é antioxidante, estimula a circulação sanguínea, tonificante, previne o envelhecimento precoce. Contém o ácido cítrico aí pra ajudar a renovar a pele. As algas marinhas também são super emolientes, maravilhosas pra hidratar a pele, mas eu não consegui encontrar aqui o nome na composição, se alguém souber, me conta aí. E está classificado na Anvisa como um produto de grau 2, que amamos aqui no canal. Já fiz um vídeo mostrando pra vocês como que consulsa se o produto é grau 1 ou grau 2, que eu vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não viu. E o grau 2 é sempre melhor, porque ele é de finalidade específica, comprovada. Ops, caiu aqui. E eu amo demais quando os vidrinhos são vidro mesmo, não são de plástico, quando o recipiente é de vidro, não é de plástico. E quando é escuro, assim, melhor ainda, principalmente quando é vitamina C. O vidrinho mais escuro ajuda a conservar melhor o produto, evitando que ele oxida. E olha, é um gelzinho aquoso, quase transparente. Olha, de espalibilidade maravilhosa. E aqui a pele vai absorver rapidinho e ficar sequinha, sem ficar melosa, sem ficar pegajosa. Gente, é excelente pra todos os tipos de pele. Podendo ser usada aí antes do seu hidratante, antes do protetor solar, antes da maquiagem. Tem um perfuminho delicioso, mas assim, eu acho que some muito, muito rápido. Quando eu começo a curtir o cheiro, porque vocês sabem que eu amo cheiro, ele já sumiu. Pelo menos em mim é assim. Eu até queria que cheirasse mais, mas eu amei o cheirinho. E a pele fica maravilhosa. Bundinha de neném. Iluminada e macia. Não preciso nem de dizer que está mega aprovada, que eu amei demais, né gente? Eu sempre falo pra vocês do outro sérum de vitamina C da Maxi Love, que eu amo. E ele chegou pra ficar no topo da lista dos meus favoritos da Maxi Love, né? Estou apaixonadíssima nele. Se tiveram alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Se quiser, pode me perguntar lá pelo Insta também. Aproveita e me siga por lá pra pegar as dicas que eu dou lá. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. Ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Deixa aí o joinha se você gostou do vídeo. Isso me ajuda muito. Ajuda o canal a crescer. Compartilha aí com a amiga que ama skincare, que ama vitamina C, que ama rosa mosqueta. Ou pra aquela que você vê que está precisando de um cuidado melhor com a pele. Por hoje eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.